Ultimate Mortal Kombat 3 de Super Nintendo foi um dos MK's que teve mais inovação. No entanto, com um curto espaço de cartucho de 32 megabit, não foi totalmente portado para o console. Hoje, vamos conferir esse incrível trabalho feito por Lucas Ferreira, falando da versão modificada de Ultimate Mortal Kombat 3 D-Lex. E a fase de alguns dias que saiu essa nova versão, o projeto foi desenvolvido por Lucas Ferreira em trazer o melhor da experiência excluída do cartucho de Super Nintendo, com diversos conteúdos extras e melhorados. O projeto teve seu início em meados de 2019 e ao longo do projeto teve suas atualizações até chegarmos agora em 2022. Um dos cenários tão aclamados pelo público, Retro, só foi concretizado com a parceria do programador Rafael Daniel. E o cenário tão aguardado foi The Graveyard. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Rapaz, que trabalho, hein? Bom, esse Porsche ainda poderá ter mais atualizações. E com isso, como você poderá usufruir isso? Bom, eu recomendo que vocês acessem o canal do Lucas primeiramente, pra dar aquela moral e força. E lá você ficará informado das últimas notícias e possíveis atualizações. Para você aplicar esse patch, basta você acessar o site, baixar a ROM modificada e aplicar o IPS na ROM original. Se tiver dúvidas, entre no Telegram e Discord do canal e lá eu vou dar a força. Bom, somente irei colocar os links por lá, tá? Ou acesse o canal do Lucas pra pegar as maiores informações, fechou? Eu espero que tenha ajudado com essa dica. Deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo desse conteúdo. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Estou fazendo um conteúdo do game em geral, tanto de review, walkthrough, tutoriais e dicas. Fechou? Ficando nessa, forte abraço e até a próxima.